Aula de Arte, Arte Manifesto de Franz Krasberg Este é Franz Krasberg. Ele nasceu na Polônia em 1921. Perdeu toda a sua família na Segunda Guerra Mundial. E cansado daquele ambiente de violência, ele decidiu vir para o Brasil em busca de contato com a natureza. Franz Krasberg gostava de usar materiais e pigmentos naturais. Trabalhou com pintura, gravura, escultura e fotografia. A natureza está sempre presente em seus homens. E por seu amor à natureza, ele passou a usar sua arte como forma de manifesto. Protestava contra o desmatamento e as queimadas da Amazônia. Krasberg dizia que não escrevia, encontrava imagens. E essas imagens vistas em suas obras, elas eram um ponto de partida para uma reflexão. Uma reflexão para nós, de como o homem se relaciona com o meio ambiente. De que nós devemos cuidar da natureza e que o planeta exige isso de nós. Franz Krasberg se naturalizou brasileiro. Construiu sua casa sob o tronco de uma árvore, na cidade de Nova Viçosa, no litoral sul da Bahia. Lá ele viveu até sua morte, em 2017, com 96 anos. Agora é hora da atividade. Em seu próximo passeio aos arredores da sua casa, no seu jardim, Recolha no chão, galhos, folhas secas, flores. Coisas descartadas pela natureza, para usarmos em uma colagem. Organize tudo o que conseguiu coletar, montando uma colagem de elementos naturais. Você pode usar como base, para sua colagem, uma tampa de caixa de sapato ou outra coisa parecida. Colagem finalizada? Envie uma foto para a professora Ariadne. Até mais!